Aca Cora, 178cm, 92.5kg, Evangemushita Saibor! Aca Cora, 180cm, 91kg, Nishijima Yusuke! Aca Cora, 180cm, 92.5kg, Nishijima Yusuke! カラクトにご注目を! 第1ラウンドのゴミがなっています。 リング中央を取ってジャブから入ったのは西島のほうです。 それに対して復刻。下から膝膝、細胞具が早くも入った! 高田さん、これは危ないですよ!危ないですよ! ペンチョウ!顔面に、白見ちゃダメなんで自分から行かないとね。 ここは町の体勢になっていますね。 勝負の体勢ですよね。 というよりも高坂さん何発か顔面を捉えましたか? そうですね。 E aí E aí Então, se pode tem que separecer ao meio de nós não teremos, provavelmente, mas não apenas a prova de acordo com o perfil do direito, mas não há nada. mas não ganha! não ganha com essa relação é um estudo um estudo mas não ganha mas não ganha Sim, 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 sim. Qual a sua pressão é realmente eu falar aqui, mas não é muita coisa que eu estou aqui. Deixão está aqui, eu já não vou ficar de uma chipm chiite. O que eu sou? Eu sou o abraço para você. Eu quero. Eu vou ficar ali na cara minha... Eu sou eu sou aqui. Mais não é o que é isso? Não está com isso, mas... Mas não tem que serão... Mas... 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 Então... Mas... Ele foi contra o seu... Ele foi contra o seu esmero! Quebração, mas... Mas... Então, oixe é bem... Mas... Ele foi para o seu trabalho, por exemplo... Se for algo que ele fez o seu trabalho... Não é... O que é o que é o que é o que é? . . . . . . . . 3度目の正直はならなかった そしておびたらしい出血も出られるでしょうか TKも言いましたけども ゴングが鳴った直後から主導権に開いてしまいましたよね やっぱり自分の周りとか感覚とか置かれているポジションを考える隙を与えられずにですね 与えてもらうことができないまんまここで終わってしまいましたよね いや非常に残念な戦いぶりだったと思うんですが こちらの最終戦です